Olá, Lobis e Lobinhas! Aqui sou eu, Lobinha novamente. Mais uma vez no episódio de Outileste. No último episódio, vocês já sabem quem morreu aqui, né? Eu vinguei os meus dedos, literalmente. Tá, só pra lembrar, porque a minha memória é muito baixa. Minha memória não é muito boa. Tá. Aham. Ok, eu já sei até o lugar onde é pra mim, mano. Mas eu tô com o leite pra lá e... Algum bicho aparecer. É? Tem que ir pra cá. O que eu tinha que fazer mesmo? Perdi na transferência. Ah, a última festa das moscas. Não sei se você viu como eu tô tirando. Ah, as notas são acho que as únicas coisas que eu não tô fazendo muito, velho. Ah, os documentos é o que eu mais tô pegando, ó. Eu tenho agonia de... Os pontinhos ver, tá bom, galera? Calma lá. Isso, senhoria. Parece que temos muitas escolhas de caminhos, aparentemente. Temos uma escolha um pouco difícil. Então, vamos pro caminho de baixo ou o caminho de cima? Qual deve ser o pior? Ou, no caso, o menos pior? Eu vou pro lugar onde tá um pouquinho mais escuro. Ainda bem que tá fechado. Eu nem tava querendo vir mesmo. Eu achando que aquele... Ele tinha se mexido. Tava querendo mesmo pra baixo. O que ele aparentava sem mais... O menos... O escuro. Eu aparentava, né? Ela laminou, coitinho. Eu tenho que ver se tem pilha, porque... Pilha é uma coisa sagrada aqui. Pera. Ah, eu achei que eu tinha visto do Pará num canto, velho. Tipo, um cantão, um detalhe, um pouco de recordação. Tipo, um episódio 1. Ah, bom dia. Ah, bom dia. Como o senhor está? Eu vou ser o que me trouxe até aqui, não foi. E... Me deixa com... Uma super bem estrela, tá ligado? Nossa. Coisa, não? Vem cá. Se eu poderia... Me tirar daqui. Encontre o Padre Marte lá fora. Ah, ele fica no caminho claro. E eu fico no caminho escuro com duas opções. Com duas opções muito razoáveis. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Pra cá. Tô cega. Aí vem um bicho e depois não sabe o porquê. Olha, gente. Mãos pegando fogo. Uma câmera que eu não posso pegar. Vamos ver se é botando os banheiros. Tá aqui do lado. Esse abre. Segue de novo. Não parece ter muita coisa aqui. Ai, velho. Que ódio. Eu não gosto de canto escuro. Deixa eu dar nervoso. Olha isso. Tô certo. Vou entrar na máquina. É sobre. Tá com a música tenso. Tá com o ar tenso. Eu não gostei muito. Parece que vai vir um bicho aqui a qualquer momento. Só que parece. Ou será que não? Ai, gente. Eu acho que não é nem. Dá mesmo. Ok. Eu só ouvi um leve barulho. Só, né? Comprar um comercial. Ou um documento. Oh, ele já. Se eu for catar logo. Ele já vai logo. Vai ficar bom. Pera, eu tenho um reflexo. Peraí. Gente, eu sou um vampiro. Eu não dá pra ver muito bem por causa desse negócio de verde. Mas dá pra ver aqui, ó. Bem aqui. Cadê? Essa parte. Tá vendo que eu tinha um assunto aqui? Então, pega ele. Tem essas partes aqui que não tão verde. Eu não tenho reflexo. Eu não tenho. Eu não tô vendo. Mas eu tenho corpo. Eita, eu não tenho reflexo. Eita, eu não tenho reflexo. Eita, eu não tenho muito opção. Ah, eu não quero tentar. Deixa eu voltar. Eu deveria ter ido pro outro lado. Porque eu ia poder ver se tinha alguma coisa lá. Eu tenho que cair. Eu tenho que cair. Eita, eu tenho que cair. Ah, não, cara. Eu não sei pra onde ele foi, velho. Ele tá perto. Se ele tá tremendo, é porque ele tá perto. Gente, quem não se arrisca, não vive, né? Eu peço mais no caso. Eu não digo muito pra contar uma história. Olha, meu Deus. Ele tá aqui. Nem que ele arrombou as portas. Eita, eu não sei se arrombou as portas. Eu tô respirando. Tô respirando. Eu tô respirando. Mano, eu tenho que achar essas coisas, velho. Querendo, não. Eu tenho que achar, mano. Tá, são válvulas de água. Eu vou sair correndo de novo. Eu vou sair correndo de novo. Eu vou tentar achar. Achei uma. Aparentemente. Faltam duas. Não, pera. Faltam uma. São duas, né? Eu não lembro. Eu vou tentar achar que ele está bem aqui, tá ligado? Tá, deixa eu ver se eu entendi. As válvulas estão em lugares onde as portas têm uma paca vermelha. Tá bom, ele se afastou um pouco agora. Talvez eu não tenha certeza. Eu não tenho muita certeza disso. Vamos tentar. Tá, o que eu senti. Será que ela está aqui? Talvez não. O que ele não está vivendo? Justo. Não. Estou viando. Estou viando. Estou viando. Estou viando. Amém. Amém. E aqui esta a outra válvula. E aqui esta a outra válvula. Minha nariz coçando já. Agora tenho que voltar para lá. Que eu acho que é um lugar safe. Eu achei que era um patinho de borracha, mas não. É uma de outra coisa. Temos que secar todos os pequenos. Meu Deus. Esse cara vai estar esperando a gente numa felicidade tão boa. Tinha uma pilha aqui. Tinha uma pilha lá. Olha. Olha. Tinha uma pilha lá. Tinha uma pilha aqui. Tinha uma pilha lá. Entra. Tinha uma pilha lá. E só paga Como eu estou conseguindo Ah, entendi para onde é para eu ir Obrigado por fechar a porta Sabe o que isso me lembra? Selfies Será que estou quase zerando, Ju? Não sei Eu acho que não Não sei Eu não era Aqui, ó Suspíso Eu procurava Não sei Eu sei Eu vou fazer Olha, irmã, você nem marrom dirá a entrada. Vamos seguir o show. Olha só o que me faltou. Pronto, tenho uma empilha suficiente para estar aqui ainda. Essa é a pergunta que não quer falar. Não vai ser a ponta da saída. Olha, faz o seguinte. Pula o muro. Pula o chão. Uma empilha. Ai, irmã, você está descalçando. Então, eu estou comendo. Será que eu tenho que mudar a dica? Pula o chão. Não dá para ver nada lá fora. Eu não sei onde esse cara está. Não dá para ver nada lá fora. O caso é que está uma chuva, mano. Olha que tempestade. Seu seguro reto. Tem uma porta. E ali tem outra. Como é que eu vou achar a chave? Eu não sei. Tipo, deve estar aqui em qualquer lugar. E eu não acho o padre. O padre morreu. O padre era para estar me esperando aqui. O padre é um bicho. Era para estar me esperando aqui. Mas ele foi para a chuva. Se ele estiver morrido. Sobre. Bem, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você estiver gostado, deixe seu like. Mano, o padre. Ele está no meio de uma tempestade. Ou ele morreu, mano. Não sei se eu sei que tem esse negócio aí. Está bem bom. Enfim. Se inscreve no canal se for novo. E eu sou o like. E até a próxima vez. Transcrição e Legendas Pedro Negri